Música Lesson Lição Lesson Lição Lesson Lição Lesson Lição Ball Bola Ball Bola Ball Bola Ball Bola Baseball 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 Be Estar be estar be estar be estar city cidade city cidade city cidade city cidade club 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 friend amiga friend amiga friend friend amiga from de from de from de from de glad fleece glad fleece glad fleece glad fleece good boa good boa good boa good boa lesson lesson lição lesson lição ball 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 baseball 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 thee matar bond Estar City Cidade City Cidade Club 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 Friend Amiga Friend Amiga From De From De Glad Feliz Glad Feliz Good Boa Good Boa Hello Olá Hello Olá Hello Olá Hello Olá Here Aqui Here Aqui Here Aqui Here Aqui How 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 I I I I I I I In Em In Em In In Introduce Introduzir Introduce Introduzir 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 deixei nice park park play toc play play toc play toc alo hola olá here aqui here aqui how quam how quam i 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 Em, in, em Introduce, introduzir Introduce, introduzir Let, deixei Let, deixei Nice, legal Nice, legal Park, park Park, park Play, talk Play, talk Science, ciência Science, ciência Science Ciência Science Ciência Si Vejo Si Vejo Si Vejo Si Vejo Vejo Thank Obrigado Obrigado Para up, acima, up, acima, up, acima, up, acima, warm, queloroso, warm, queloroso, warm, queloroso. We, nós, welcome, bem-vinda, welcome, bem-vinda, welcome, bem-vinda. You, você, you, você, you, você. Brother, irmão. Brother, irmão. Brother, irmão. Brother, irmão. Science. 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 Ciência. See. Vejo. See. Vejo. Bank. Obrigado. Bank. Obrigado. To. 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 Para. Up. Acima. Up. Acima. Up. Acima. To. Nós. Nós. Welcome. Bem-vinda. Welcome. Bem-vinda. You. Você. You. Você. Brother. Irmão. Brother. Irmão. Check. Verifica. Check. Verifica. Check. Verifica. Check. Verifica. Class. 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 Come. venha, come, venha, come, venha. Excuse, com licença, excuse, com licença, excuse, com licença, or, para, or, para, or, para, have, ter, have, ter, have, ter, have, ter, have, ter, listen, 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 middle, amayu, middle, amayu, middle morning mother check verifica class 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 come venha come venha excuse com licença excuse com licença com licença for para have ter have ter listen ouço listen ouço middle maio middle maio morning manhã morning manhã mother mãe mother mãe miss senhorita miss senhorita miss senhorita miss senhorita everybody todo mundo everybody todo mundo everybody todo mundo everybody todo mundo hi oi 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 and ee and ee and ee name nome new novo new novo new novo new novo imagine 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 Imagine, machine, máquina, machine, máquina, machine, máquina, machine, máquina. all, buraco, all, buraco, all, buraco, all, buraco miss, senhorita, miss, senhorita everybody, todo mundo everybody, todo mundo hi, oi, oi myself, eu mesmo myself, eu mesmo and, e, and, e name, nom, name, nom new, novo, new, novo imagine, imagine, imagine imagine, machine, máquina machine, máquina hole, buraco, hole, buraco solid, 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 solid dress, vestido dress, vestido dress, vestido dress, vestido artist, artista artist, artista artist, artista artist, artista ahead, aviante ahead, aviante ahead, aviante ahead, aviante Secret Subtract Subtrair 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 Subtract Subtract subtrair clerk escriturário clerk escriturário clerk escriturário clerk escriturário large ampla large ampla large ampla large ampla fry fritar fry fritar fry fritar fry fritar hamburger 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 solid 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 dress vestir dress vestir artist artista artist artista ahead aviante ahead aviante aviante secret 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 segredo subtract subtract subtrair subtract subtrair clerk escriturário clerk escriturário large ampla large ampla ampla fry fritar fry fritar fritar fry fritar fry fritar hamburger hamburgers hamburger hamburger hamburgers leave sair leave sair leave sair leave sair wall bul budu bal 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 nobody invent invent simple Simples. Helmet. Capacete. Helmet. Capacete. Helmet. Capacete. Helmet. Capacete. Relax. Relaxar. Relax. Relaxar. Relax. Relaxar. Relaxar. Spare. Poupar. Spare. Poupar. Spare. Poupar. Spare. Poupar. Above, Acima, Above, Acima Above, Acima Opinion, Opinion, Opinion Opinion, Opinion 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 Leave Sair Leave Sair Wall Pared Wall Pared Nobody Ninguém Nobody Ninguém Invent Inventar Invent Inventar Simple Simples Simple Simples Helmet Capacete Helmet Capacete Relax Relaxar Relax Relaxar Spare Poupar Spare Poupar Above Above Acima Above Acima Opinion 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 Agree Aceita Agree 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 Aceita Agree Agree Aceita Agree Violent Violento Violent 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 Violento Violent 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 Violento Violent Violent luta fight luta fight luta fight luta place lugar, colocar place lugar, colocar place lugar, colocar place lugar, colocar Escorregar Fire Fogo 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 Proud Orgulhoso Proud Orgulhoso Proud Orgulhoso Proud Orgulhoso Orse Cavalo Ores Cavalo Ores Cavalo Library Biblioteca Library Biblioteca Library Biblioteca Library Biblioteca Difference Diferença 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 Violento. Violent. Violento. Fight. Luta. Fight. Luta. Place. Lugar. Colocar. Place. Lugar. Colocar. Slip. Escorregar. Slip. Escorregar. Fire. Fogo. Fire. Fogo. Proud. Orgulhoso. Proud. Orgulhoso. Oars. Cavalo. Oars. Cavalo. Library. Biblioteca. Library. Biblioteca. Difference. Diferença. Difference. Diferença. Anything. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Anything. Qualquer coisa. Anything. Qualquer coisa. Volunteer. Voluntário. volunteer surpreendente amazing, surpreendente, amazing, surpreendente, amazing, surpreendente. row, linha, row, linha, row, linha, row, linha, building, building, construção, building, construção. whisper, sussurro, whisper, sussurro still, Ainda. Still. Ainda. Still. Ainda. Activity. Atividade. Activity. Atividade. Activity. Atividade. Activity. Atividade. Information. Informação. Information. Informação. Information. Informação. Information. Program. Programa. 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 Anything. Qualquer coisa. Anything. Qualquer coisa. Volunteer. Voluntário. Volunteer. Voluntário. Amazing. Surpreendente. Amazing. Surpreendente. Row. Linha. Row. Linha. Building. Construção. Building. Construção. Whisper. Sussurro. Whisper. Sussurro. Still. Ainda. Still. Ainda. Activity. Atividade. Activity. Atividade. Information. Informação. Information. Informação. Program. Programa. Program. Programa. Chart. Chart. rå Wolverine. Chart. Гráfico. Healthy. Suavel. Healthy. Suavel. Healthy. Suavel. bucket, bald, tough, resistente tough, resistente, tough, resistente meal, refeição, meal, refeição meal, refeição, meal, refeição waste, desperdício waste, desperdício waste, desperdício waste, desperdício fresh, fresco fresh, fresco fresh, fresco care, cuidado care, cuidado care, cuidado care, cuidado environment meio ambiente environment meio ambiente environment meio ambiente environment meio ambiente excellent excellent Excelente Chart Gráfico Healthy Saudável Bucket Tough Resistente Meal Refeição Meal Refeição Waste Desperdício Waste Desperdício Fresh 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 Care Cuidado Care Cuidado Cuidado Environment Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Excellent Excelente 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 Quiz questionário pollute win, ganha health, soul health, soul health, soul health, soul Maine a principal Maine a principal Maine a principal Maine a principal engineer Engenheiro Pilot 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 Pilot, piloto. Actor, ator. Actor, ator. Actor, ator. Actor, ator. Scientist, scientist. cientista angel ancho quiz pollute pollute win win health health main a principal engineer engineer pilot 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 ancho ancho example 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 soldier 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 future 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 nature 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 plant plant plantar plant 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 l 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 local rose rose ticket blitz example soldier soldier future future nature 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 plant 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 respect 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 Respeito Wild Selvagem Wild Selvagem Sight Local Sight Local Rose Rosa Rose Rosa Ticket Blitz Ticket Blitz Size Tamanho Size Tamanho Size Tamanho Size Tamanho Storekeeper Storekeeper Lujista Storekeeper Lujista Storekeeper Lujista Lujista Plastic Plástico Plástico Plastic 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 Recycle. Reciclar. Recycle. Reciclar. Reccycle. Reccycle. Reciclar. Shampoo. 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 Sometimes. Às vezes. Sometimes. Às vezes. Sometimes. Às vezes. Sometimes. Às vezes. USUALLY USUALMENTE USUALLY USUALMENTE USUALLY USUALMENTE 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 PASSED PASSADO 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 Past Passado Businessman Homem de negócios Businessman Homem de negócios Businessman Homem de negócios Businessman Homem de negócios Director Director, 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 Size, tamanho, Size, tamanho, Storekeeper, Logista, Plastic, 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 Recycle, Reciclar, Recycle, Reciclar, Shampoo, 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 Sometimes, As Vezes, Sometimes, As Vezes, Usually, Usualmente, Usually, Usualmente, Past, Passado, Past, Passado, Businessman, Homem de Negócios, Businessman, Homem de Negócios, Director, 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 Programmer, Programador, Programmer, Programador, Programmer, Programador, Programador, advogado Presidente Presidente Pianista 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 Mall Sopping Mall Sopping Mall Sopping Internet 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 Internet. Kleig. Bowl. Tigela. Bowl. Tigela. Bowl. tigela bowl tigela laugh rir laugh rir laugh rir laugh sir senhor sir senhor sir senhor sir senhor programmer programador programmer programador lawyer advogado lawyer advogado president 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 pianist pianista 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 mall shopping mall shopping internet 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 click 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 bowl bowl tigela bowl tigela laugh rir laugh rir sir senhor sir senhor senhor jog courir jog courir jog courir jog courir soap si si bonnet soap si bonnet cake bolu cake bolu cake bolu cake bolo throw lançar throw lançar throw lançar throw lançar fry choro fry choro choro fry choro noise banulho noise banulho noise banulho noise banulho God Deus God Deus God Deus God Deus diligent 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 Diligente Weather Clima Weather Clima Weather Clima Weather Clima Cloudy Nublado Cloudy Nublado Cloudy Nublado Cloudy Nublado Jog Correr Jog Correr Soap Cibonete Soap Cibonete Cake Bolo Cake Bolo Throw Lançar Throw Lançar Cry Choro Cry Choro Noise Banulho Noise Banulho God Deus God Deus Diligent Diligente 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 Weather Clima Weather Clima Cloudy Cloudy Nublado Cloudy Nublado Fog Névoa Fog Névoa Fog Névoa Fog Névoa Mild Mild Suave Mild Suave Mild Mild Suave Symbol 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 Windy Ventoso Windy Ventoso Windy Ventoso Windy VENTOSO BRAVO 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 CLEVER INTELIGENTE CLEVER INTELIGENTE CLEVER INTELIGENTE CLEVER INTELIGENTE LUCKY POR SORTE LUCKY POR SORTE LUCKY POR SORTE LUCKY POR SORTE DRY SECO DRY SECO DRY SECO DRY SECO FOGY NEBULOSO FOGY NEBULOSO FOGY NEBULOSO FOGY NEBULOSO SNOWY 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 NEBULOSO SNOWY NEBULOSO SNOWY NEBULOSO FOG NÉBULOSO NÉBOA MILED SUAVE MILED SUAVE SUAVE SYMBOL SYMBOLO 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 Windy, ventoso. Brave, bravo. Clever, inteligente. Clever, inteligente. Lucky, por sorte. Dry, seco. Foggy, nebuloso. Foggy, nebuloso. Snowy, nevado. Sunny, ensolarado. Sunny, ensolarado. Sunny, ensolarado. Sunny, ensolarado. Travel, viagem. Travel, viagem. Travel, viagem. Travel, viagem. Quick, rápido. Quick, rápido. Quick, rápido. Quick, rápido. Quick, rápido. Temperature, temperature. Temperature, temperature. Temperature. Temperatura. become, tornar-se, become, tornar-se, become, tornar-se, become, tornar-se, believe, Acreditam, believe, Acreditam, Believe, Acreditam, believe, Acreditam, Believe, Acreditam, calendar, Calendário 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 Cycle 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 Honesto Sunny Ensolearado Travel Travel Quick Rápido Snowman Snowman Temperature Temperature Become Tornar-se Become Tornar-se Believe Acreditam Believe Acreditam Calendar Calendário Calendar Calendário Cycle 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 Honest Honesto 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 Soup Sopa Soup 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 Sopa Soup Sopa Waiter Gerson, waiter, Gerson, waiter, Gerson Classical, clássico, clássico, clássico Classical, clássico, clássico Classical, clássico, sunshine Brilho do sol Sunshine, brilho do sol Sunshine, brilho do sol Sunshine, brilho do sol Luck, sorts Luck, sorts Luck, sorts Runner, corredor Runner, corredor Runner, corredor Runner, corredor Rainy, chevoso Rainy, chevoso Rainy, chevoso Rainy, chevoso Fable Fábula Fable Fábula Fable Fábula Fable Fábula Fábula Lovely Adorável Lovely Adorável Lovely Adorável Lovely Adorável Born Nascermos Born Nascermos Born Nascermos Soup Sopa Soup Sopa Waiter Girson Waiter Girson Classical Clássico Classical Clássico Sunshine Brilho do sol Sunshine Brilho do sol Luck Luck Sorte Luck Sorte Runner Corredor Runner Corredor Rainy Chevoso Rainy Chevoso Fable Fábula Fable Fábula Lovely Adorável Lovely Adorável Born Nascermos Born Nascermos Thirteen Treze Thirteen Treze Thirteen Treze Thirteen Treze Dragon 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 Snow Snow Niv Snow Niv Snow Niv Message MESSAGEM MOON LUA MOON LUA MOON LUA MOON LUA DANGEROUS PRIGOSO DANGEROUS PRIGOSO DANGEROUS PRIGOSO DANGEROUS PRIGOSO HOLIDAY FRIAD HOLIDAY FRIAD HOLIDAY FRIAD HOLIDAY friado rice arroz rice arroz rice arroz rice arroz match partida match partida match partida match partida invite convite invite convite invite convite invite convite thirteen treze treze dragon dragão dragon dragão snow neve snow neve message mensagem message mensagem moon lua moon lua dangerous perigoso dangerous perigoso holiday friado holiday friado rice arroz rice arroz match partida match partida invite invite convite 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 As. Como. Choose. Escolher. Hold. Aguarde. Aguarde. Hurry. Pressa. Hurry. Pressa. Hurry. Pressa. Hurry. Pressa. E. Evalha. E. Evalha. Male. Masculino. Male. Masculino. Male. Masculino. Male. Masculino. Collect. 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 Egg. Egg, ovo, egg, ovo, egg, ovo, feed, alimentação, feed, alimentação, feed, alimentação. Reason, 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 as, como, as, como, as, como, choose, escolher, choose, escolher, hold, aguarde. Hurry, pressa, hurry, pressa. Be, abelha, be, abelha. Male, masculino. Male, masculino. Collect, clutar. Collect, clutar. Egg, ovo, egg, ovo. Feed, alimentação. Feed, alimentação. Insect, inseto. Insect, inseto. Insect, inseto. Insect, inseto. District, district. District, district. District, district. District, district. Distrito. Burn, queimar. Burn, queimar. Burn, queimar. Paint, pintura. Paint, pintura. Paint, pintura. Paint, pintura. Paint, pintura. Goal, objetivo. Goal 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 Church Igraja Church Igraja Church Igraja Church Igraja Remember Lembrar Remember Lembrar 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 Greet Cumprimentar Greet Cumprimentar Greet Cumprimentar Greet Cumprimentar Bright Brilhante Bright Brilhante Bright Brilhante Bright Brilhante Dark Sombrio Dark Sombrio Dark Sombrio Dark Sombrio Insect 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 District 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 Distrito Burn Queimar Burn Queimar Paint Pint Pintura Paint Paint Pintura Goal Objetivo Goal Objetivo Church 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 Igreja Igreja Remember Lembrar Remember Lembrar Greet Cumprimentar Greet Cumprimentar Bright Bright Brilhante Bright Brilhante Dark Sombrio Dark Sombrio Forget Esqueço Forget Esqueço Forget Esqueço Forget Esqueço Queen Rainha Queen Rainha Queen Rainha Rainha Leader 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 Rectangle Rectangle Grave Sepultura Grave Sepultura Grave Sepultura Turkey Peru Turkey Peru Turkey Peru Peru Another Outro Another Outro Another Outro Outro Corn Milho Memo 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 Murando Memo Murando Honey Honey Querida Honey 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 Querida Honey Queen 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 Rainha Leader Winter cover Trap Rectangle Erde Kirk Hater K Diego 作üssel K Hero turkey, bru turkey, bru another, outro another, outro corn, milho corn, milho memo memo honey honey lock quadra lay deitar build construir construir build construir build construir side lavo side lavo side lavo lavo brown castanho brown castanho brown castanho brown castanho clear clear claro clear 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 claro night 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 noits Night Noite Famous Famoso Famous Famoso Famous Famoso Famous Famoso Left Esquerda Left Esquerda Left Esquerda Left Esquerda Straight Em linha Rita Straight Em linha Rita Straight Em linha Rita Straight Em linha Rita Lock Quadra Lock Quadra May Deitar May Deitar Build Construir Build Construir Side Lavo Side Lavo Brown Castanho Brown Castanho Clear Claro Clear Claro Night Night Noite Night Noite Famous Famoso Famous Famoso Left Esquerda Left Esquerda Straight 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 Hera Alvis Escritório Post Postar Post 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 Postar Post Postar During Durante 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 Away Longe Away Longe Away Longe Away Longe Bar Longe Bar Longe Bar Longe Bar Longe Nearby Nas proximidades 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 Biciar Bank Banco Bank Banco Bank Banco Bank Banco Round Volta Round Volta Round Volta Suggest Sugerir Suggest Sugerir Suggest Sugerir Office Escritório Office Escritório Post 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 Postar during, durante, during, durante away, loja, away, loja bar, loja, bar, loja nearby, nas proximidades nearby, nas proximidades sightseeing, passear sightseeing, passear bank, banco bank, banco round, volta round, volta suggest, sugerir suggest, sugerir while, enquanto while, enquanto while, enquanto while, enquanto send, mandar send, mandar send, mandar send, mandar impress impressionar impress impressionar impress impressionar impress impressionar postcard cartão postal postcard cartão postal Postcard Cartão postal Postcard Cartão postal Miss Senhorita Miss Senhorita Miss Senhorita Miss Senhorita Railroad Ferrovia Railroad Ferrovia Railroad Ferrovia Railroad Ferrovia Show Exposição Show Exposição Show Exposição Exposição Front Frente 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 Puzzle Enigma Puzzle Enigma Puzzle Enigma Puzzle Enigma sentir 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 enquanto mandar mandar send mandar impress impressionar impress impressionar postcard cartão postal postcard cartão postal miss senhorita miss senhorita railroad ferrovia railroad ferrovia show exposição show exposição front 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 frente puzzle puzzle enigma puzzle enigma feel sentir feel sentir already 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 já PAS passar anci Passar 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 Pass Passar Exam 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 hard difícil hard difícil hard difícil hard difícil or popped or popped or popped or popped early cedo early cedo early cedo early cedo tiger 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 tigra tiger tiger tigra rude rda ruta 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 because Por quê? Because Asia 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 Already. Já. Already. Já. Passar. 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 Exam. Exame. Exam. Exame. Hard. Difícil. Hard. Difícil. Or. Popped. Or. Popped. Early. Cedo. Early. Cedo. Tiger. Tigre. 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 Root. Rota. Root. Rota. Because. Por quê? Because. Por quê? Asia. 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 Discover. Descobrir. Discover. Descobrir. Discover. Descobrir. Discover. Descobrir. Art. Coração. Island. Ilha. Island. Ilha. Island. Ilha. Island. Ilha. indiano Historic Mail Velozes 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 Kind Tipo Alcanço 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 Coração Island Ilha Indian 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 Historic 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 Mail Mail Enviar Mail Enviar Fast Velozes Fast Velozes Kind Tipo Kind Tipo Lend Emprestar Lend Emprestar Reach Reach Atkins Electronic Ioutronikum Electronic Electronic Ioutronikum Electrónico Connect Conectar Connect Conectar Connect Conectar Connect Conectar Through Através Through Através Through Através Through Através Business Um negócio Business Um negócio Business Um negócio Um negócio Cook Cozinhar Cook Cozinhar Cook Cozinhar Cook Cozinhar Drink Bebida Drink Bebida Drink Bebida Drink Bebida Vacation Prode Vacation Vacation Prode Férias Vacation Vacation Prode Férias Pay 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 Pergar Pay Pergar Pay Pergar Pergar Change Mudança Change Mudança Change Mudança Change Mudança Mudança Dog Cão Dog Cão Dog Cão 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 Electronic Electronic Eltrónico Electronic Eltrónico Connect Conectar Connect Conectar Through Através Through Através Business Um negócio Business Um negócio Cook Cozinhar Cook Cozinhar Drink Bebida Drink Bebida Vacation Período de férias Vacation Período de férias Pei Pergar Pay Pergar Change Mudança Change Mudança Dog Cão 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 Fail Fail Falhou Fail 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 Need Precisar Need Need Precisar Need Need Precisar Order Ordem Order 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 Ordem Shop A fazer compras Shop A fazer compras Shop A fazer compras Shop A fazer compras Space, espaço Strong, forte Strong, forte Yellow, amarelo Yellow, amarelo Yellow, amarelo Yellow, amarelo Slow, lento Slow, lento Slow, lento Slow, lento Airplane Avião Airplane Avião Airplane Avião Airplane Avião Foreign Estrangeiro-me Foreign Estrangeiro-me Foreign Estrangeiro-me Foreign Estrangeiro-me Fail Fail. Falhou. Fail. Falhou. Need. Precisar. Need. Precisar. Order. Ordem. Order. Ordem. Shop. Fazer compras. Shop. Fazer compras. Space. Espaço. Space. Espaço. Strong. Forte. Strong. Forte. Yellow. Amarelo. Yellow. Amarelo. Slow. Lento. Slow. Lento. Airplane. Avião. Airplane. Avião. Foreign. Estrangeiro. Foreign. Estrangeiro. Lily. Lírio. Lili. Lírio. Lili. Lírio. Lili. Lírio. Lili. Lírio. Market. Um mercado. Market. Um mercado. Market. Um mercado. Um mercado. Rich. Rico. Rich, rico Rich, rico Rich, rico Sell, vender Sell, vender Sell, vender Sell, vender Master Mestre Smart Intelligente Smart Intelligente Smart Intelligente Smart Intelligente Return Return Retorna Retorna Return Retorna Retorna Murat Clarge Look at the Decision Fly O Lily. Lírio. 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 Market. Um mercado. Market. Um mercado. Rich. Rico. Rich. Rico. Sell. Vender. Sell. Vender. Master. Mestre. Master. Mestre. Smart. Inteligente. Smart. Inteligente. Return. Retorna. Return. Retorna. Owner. Proprietário. Owner. Proprietário. Hunt. Caçar. Hunt. Caçar. Catch. Pogar. Catch. Pogar. Ear. Oralha. Ear. Oralha. Ear. Oralha. Ear. Pónt. 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 Study. Study. Estúd. Study. Estúd. Study. Estúd. Study. Estúd. Study. Estúd. Study. Estúd. Survival. sobrevivência skinny survival sobrevivência цел tail rabo tail rabo tail rabo Juntos. Lose. Perder-se. Lose. Perder-se. Lose. Perder-se. Lose. Perder-se. Safe. Seguro. Safe. Seguro. Safe. Seguro. Expensive. Caro. Expensive. Caro. Expensive. Caro. Expensive Caro Half Metais Half Metais Half Metais Half Metais Ear Oralha Ear Oralha Point Ponto Point Ponto Study Estude Study Estude Survival Sobrevivência Survival Sobrevivência Tail Rabo Tail Rabo Together Juntos Together Juntos Lose Perderes Lose Perderes Safe Seguro Safe Seguro Expensive Caro Expensive Caro Half Half Metais Half Metais Communicate Communicar Communicare Communicate Move Mover Mover Move Mover Move Mover Question Questão Question 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 Weak Fraco Weak Fraco Weak Fraco Weak Fraco Cheap Barato Cheap Brato Cheap Brato Cheap Brato Save Salve Save Salve Save 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 Goal To Killed Frio Cold Frio Goal Frio decir Frio El planet Tonight Tonight Sky Sky Communicate Communicate Move Mover Move Mover Question Questão Question Questão Weak Fraco Weak Fraco Cheap Barato Barato Cheap Barato Save Salve Save Salve Cold Frio Cold Frio Planet Planeta Planet Planeta Tonight Esta noite Tonight Esta noite Sky Seu Sky Seu Money Dineiro Money Dineiro Money Dineiro Money Dinheiro Seam Parece? Seam Parece? Seam Parece? Parece service, serviço. Service, service, service. Service, service, serviço. Kid, criança, kid, criança, kid, criança, kid. criança tour 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 ago a tors Agau, atrás, leg, perna, leg, perna, leg, perna, leg, perna, leg, perna, set, conjunto. set, conjunto, set, conjunto, set, conjunto, put, colocar, put, colocar, put, colocar, just, somente, just, somente, just, somente, just, somente, money, dinheiro, money, dinheiro, seem, parece, seem, parece, service, serviço, service, serviço, kid, criança, kid, criança, tour, 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 agau, atrás, agau, atrás, leg, perna, leg, perna, leg, perna, set, conjunto, set, conjunto, set, conjunto, put, put, colocar, put, colocar, put, colocar, just, somente, just, somente, just, somente, pux, empurrar, pux, empurrar, pux, empurrar, pux, empurrar, fotografar, Telskópio Vai se Baixa Brinquês Brinquês Earth Terra Anel Ring Anel Anel Blue Azul Blue Azul Blue Float 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 Flutuador Float Flutuador Outside Lado fora Outside Lado fora Outside Lado fora Outside Lado fora Space Shuttle Nave Espacial Space Shuttle Nave Espacial Space Shuttle Nave Espacial Space Shuttle Nave Espacial Push Empurrar Push Empurrar Telescope 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 Telscópio Down Baixa Down Baixa Toy Brinquedo Toy Brinquedo Earth 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 Terra Ring Anel Ring Anel Blue Azul Blue Azul Float 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 Flutuador Float Float Flutuador Flutuador Lado fora Outside Lado fora Space Shuttle Nave espacial Space shuttle Nave espacial Strange Estranho Strange Estranho Strange Estranho Strange Estranho Soft Suave Soft Suave Soft 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 Suave Cloud Nave Cloud Nave Cloud Nave Cloud Nave Harm Prejuízo Harm Prejuízo Harm Prejuízo Harm Prejuízo Website Local na rede internet Website Local na rede internet Website Local na rede internet. Light. Leve. White. Branco. White. Branco. White. Branco. White. Branco. Jump. Saltar. Jump. Saltar. Jump. Saltar. Jump. Saltar. Own. Próprio. Own. Próprio. Own. Próprio. Own. Próprio. Strange. Estranho. Strange. Estranho. Soft. Suave. Soft. Suave. Cloud. Nuvem. Cloud. Nuvem. Harm. Prejuízo. Harm. Prejuízo. Website. Local na rede internet. Website. Local na rede internet. Percent. 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 Light. Leve. Light. Leve. Light. Leve. White. Branco. White. Branco. White. Branco. jump, saltar, jump, saltar own, próprio, own, próprio ground, chão, ground, chão ground, chão, ground, chão special, especial, special special, special, special special, special kite, pipa, kite, pipa kite, pipa, kite, pipa also, além disso also, além disso also, além disso also, além disso else, outro else, outro else, outro else, outro museum, museu museum, museu museum, museu museum, museu circle, circle, circle circle, circle, circle cartoon, desenho animado cartoon, desenho animado cartoon, desenho animado hide, ocultar, hide, ocultar, hide, ocultar, hide, ocultar rock, 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 rocha rock, rocha, rock, rocha rock, rocha ground, chão, ground, chão special, special, special special, special special, special kite, pipa kite, pipa also, além disso also, além disso else outro else outro museum museu museum museu circle 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 cartoon 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 desenho animado hide ocultar hide ocultar rock rocha rock rocha scissors tesouras scissors tesouras scissors tesouras tesouras seek procurar seek, procurar, seek, procurar, seek, procurar, beg, implorar, beg, implorar, beg, implorar, mean, significar, mean, significar, mean, significar, mean, significar, passport, this support, passport, this support, passport, this support, this support, lonely, solitário, lonely, solitário, solitário, lonely, solitário, fever, 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 medicine, remédio, medicine, remédio, medicine, remédio, medicine, remédio, board, borda, 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 runny, escorrendo, runny, escorrendo, runny, escorrendo, runny, escorrendo, scissors, tesouras, scissors, tesouras, seek, procurar, seek, procurar, seek, procurar, beg, implorar, beg, implorar, beg, implorar, mean, significar, mean, significar, mean, significar, passport, this support, passport, passport, this support, lonely, solitário, lonely, solitário, lonely, solitário, fever, 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 febre, medicine, remédio, medicine, remédio, medicine, Escorrendo Acontecer Acontecer Poem Poem Funny Engraçado Funny Engraçado Funny Engraçado Engraçado Favorite Favorito Favorite 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 Character A Personagem Character Character Personagem Character Personagem Cheer Torcer Cheer Torcer Cheer Torcer Cheer Torcer Event Evento Event Evento Event Evento Event Evento Shake Mês Shake Mês Shake Mês Shake Mês Wife Esposa Wife Esposa Wife Esposa Wife Esposa Along 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 Happen Acontecer Happen Acontecer Poem Poema 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 Favorito Character Personagem Character Personagem Cheer Torcer Cheer Torcer Event Evento Event Evento Shake Mês 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 Shake Mês Wife Esposa Wife Esposa Wife Esposa Importante Important 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 Without Without Say Without Without Say Without Say Say Obey Obey. Obedecer. Obey. Obedecer. Obey. Obedecer. Obey. Obedecer. Report. Relatório. Report. Relatório. Report. Relatório. Report. Relatório. Safety. Segurança. Electric. Electricum. Electric. Electricum. Electric. Electricum. Electric. Electricum. Corner. Canto. Corner. Canto. Corner. Canto. Case. Caso. Case. Caso. Case. Caso. Case. Caso Facto 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 Sleepy Sonolento Sleepy Sonolento Sleepy Sonolento, sleepy, sonolento, important, importante, important, importante, without, sem, without, sem, obey, obedecer. Obey, obedecer, report, relatório, report, relatório, safety, segurança, safety, segurança, eléctrico, 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 corner, canto, corner, canto, case, caso, case, caso, fact, facto, fact, facto, 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 Sleepy, sonolento, sleepy, sonolento, road, estrada, road, estrada, road, estrada, road, estrada, Traffic, tráfico, 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 tr Motorista Motorista Vehicle 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 You Poucos You Poucos You Poucos You Poucos Drop Solta Drop Solta Drop Solta Drop Solta Smoke Fumaça Smoke Fumaça Smoke Fumaça Smoke Fumaça Keep Manter Keep Manter Keep Manter Keep Manter Hull Todo Hull Todo Hall Todo Hall Todo Bowl Cheio Bowl Cheio Bowl Cheio Bowl Cheio Road Estrada Road Estrada Traffic Tráfego Traffic Tráfego Driver Motorista Driver Motorista Vehicle 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 You Poucos You Poucos Drop Solta Drop Solta Smoke Fumaça Smoke Fumaça Keep Manter Keep Manter Hull Todo Hole Todo Cheio Cheio Dentista 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 Árvore Matter Importam Matter Importam Matter Importam Matter Importam Ear Ouvir Ear Ouvir Ear Ouvir Ear Ouvir Advise Aconselhar Advise Aconselhar Advise Aconselhar Advise Aconselhar Test 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 Absent Ausente Absent 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 Ausent Sore Durido Sore Durido Sore Durido Sore Durido Throat. Garganta. Toothache. Dor de dente. Toothache. Dor de dente. Toothache. Dor de dente. Toothache. Dor de dente. Dentista. Dentista. Árvore. Matter. Importam. Matter. Importam. Hear. Ouvir. Hear. Ouvir. Advise. Aconselhar. Advise. Aconselhar. Test. 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 Absent. Absent. Ausent. Sore. Durido. Sore. Durido. Throat. Garganta. Throat. Garganta. Toothache. Toothache. Doer de dente. Toothache. Doer de dente. Doer de dente. Doer de dente. Doer de dente.